O presidente russo, Vladimir Putin, falou sobre as sanções adotadas pelos Estados Unidos e Europa. Acredito que isolar um país como a Rússia é uma medida efêmera e isso é impossível. O chefe de Estado ressaltou que sanções econômicas sérias podem levar as economias da Europa, Rússia e Mundial a turbulências grandes. Putin também aproveitou para rebater as recentes críticas do príncipe Charles, que o teria comparado ao ditador nazista Adolf Hitler. Não é um comportamento real. Na entrevista, o presidente disse ainda que não acredita em uma nova guerra fria com os ocidentais.